RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre blocos de construções elementares de moléculas biológicas. Para começar a conversar sobre isso, observe aqui uma pequena amostra dos tipos de moléculas que você verá em um sistema biológico. Aqui no canto superior esquerdo, temos um exemplo de um aminoácido. Os aminoácidos são os blocos de construção de proteínas. E se fôssemos dar uma olhada no que um aminoácido é feito, nessa cor cinza escuro, temos átomos de carbono. Aqui em branco, temos átomos de hidrogênio. Em vermelho, temos átomos de oxigênio. E aqui em azul, temos um átomo de nitrogênio. Como você pode ver, muitos desses elementos continuam aparecendo em várias dessas moléculas, especialmente carbono e hidrogênio. Mas você também vai ver muito oxigênio e nitrogênio. E como estamos prestes a ver, fósforo também aparece muito. Essa não é uma lista abrangente. Claro, você também vai ver outros elementos, mas esses tendem a aparecer com muita frequência. Por exemplo, esse aqui é um modelo de ATP, trifosfato de adenosina. Ao estudar biologia, você vai ver que o ATP é frequentemente visto como a moeda da energia, a moeda molecular de energia em sistemas biológicos. E, mais uma vez, temos muitos carbonos em cinza escuro aqui. Também temos os hidrogênios, nessa cor branca, e aqui oxigênios, nessa cor avermelhada. Aqui temos o nitrogênio, nessa cor azulada, e aqui também temos o fósforo. Agora aqui temos um modelo de um triglicerídeo, frequentemente conhecido como uma molécula de gordura. Moléculas de gordura são usadas para armazenamento de energia. E, mais uma vez, você vê muitos carbonos em cinza escuro, e também esses hidrogênios e alguns oxigênios. Aqui, agora, temos um modelo de DNA, um pequeno segmento de DNA, na verdade. Essa é uma molécula muito mais complexa do que as outras que vimos. Isso poderia se estender muito além da nossa tela, e em qualquer direção. Mas, mais uma vez, você vê esses mesmos elementos familiares. Você vê o carbono aqui em cinza escuro, o hidrogênio na cor branca, você também vê os oxigênios aqui em vermelho, os nitrogênios em azul, e o fósforo em amarelo. Então, a grande lição aqui é que as moléculas biológicas tendem a ser compostas pelo mesmo conjunto de blocos de construção elementares. E, na verdade, não é apenas no nível elementar, pode até ser mesmo no nível molecular. Por exemplo, no ATP, temos o que é conhecido como base nitrogenada, bem aqui. Temos um açúcar de cinco carbonos, bem aqui, e ainda temos três grupos fosfato, ou um grupo trifosfato. No DNA, temos algo muito semelhante. As bases nitrogenadas são difíceis de ver. Elas são como se fossem degraus da escada aqui. Também temos o açúcar com cinco carbonos, que também está difícil de ver. E, aí, temos esses fosfatos também. Na verdade, a espinha dorsal do DNA é composta por esses açúcares de cinco carbonos e esses fosfatos. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Por que esses elementos continuam aparecendo? Bem, esses são elementos que você vai ver com muita abundância na Terra. Por exemplo, o nitrogênio constitui a maior parte de nossa atmosfera. Temos muita água na superfície do nosso planeta, que é composta de oxigênio e hidrogênio. O carbono, na verdade, constitui uma porcentagem surpreendentemente pequena de nossa atmosfera. Cerca de 0,04% de nossa atmosfera é composta de carbono. Mas organismos fotossintéticos, como as plantas, são bons em fixar carbono e armazenar energia em ligações de carbono. Aí, quando os comemos, eles se tornam parte dos nossos corpos. Só para ter uma ideia geral aqui do que somos feitos em termos de elementos, podemos olhar essa tabela aqui, onde percebemos que somos compostos principalmente de oxigênio. Um grande percentual do nosso corpo é oxigênio. Isso faz sentido, afinal, nós somos feitos principalmente de água. E a água é feita de oxigênio e hidrogênio. Tanto que, em terceiro lugar, temos o hidrogênio, mas em segundo temos o carbono. Além desses três, também somos feitos de nitrogênio, fósforo... Ah, claro, tem o cálcio aqui antes. O cálcio é usado em ossos e também para coisas como contrações musculares. Eu poderia continuar aqui analisando essa lista. Inclusive, você verá esses e outros elementos estudando biologia. Mas, de forma geral, podemos dizer que, mesmo que os sistemas biológicos possam ficar bastante complexos, eles são feitos de blocos de construção semelhantes. E esses blocos de construções elementares vêm do meio ambiente, de sistemas biológicos que surgiram e evoluíram. Eu espero que você tenha compreendido tudo aqui certinho. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau!